Música Esse projeto foi feito para a Fazenda Trijunção e essa fazenda ela fica na divisa entre Goiás, Bahia e Minas Gerais num local onde o clima lá é o cerrado e lá nessa fazenda eles tem um criadouro para animais desse bioma que é o cerrado nesse local então eles tem dois criadouros um criadouro conservacionista e um comercial e nós somos chamados para fazer um projeto para ampliação desses criadouros e também para toda a infraestrutura que torna tudo isso possível Uma das razões inclusive deles terem escolhido fazer esse criadouro de animais nesse local é porque tanto a vegetação quanto os animais do cerrado eles são endêmicos da área então o que é isso? São algumas espécies de vegetações ou espécies de animais que só ocorrem naquele local e no começo o projeto era bem pequenininho era só para fazer uma parte dos comedouros da ampliação dos animais algumas adaptações da parte veterinária e ele foi crescendo então aí depois começou a parte de alojamento para os biólogos depois mais uma casa, depois refeitório e aí tomou essa proporção toda Hoje, por exemplo, para a geração de energia o regime de ventos lá não é constante então nós não poderíamos ter só energia eólica na verdade nós escolhemos sistemas mistos porque nunca você pode confiar completamente num sistema só então para alguns locais nós conseguimos também fazer algumas técnicas de projeto que diminuem a necessidade de energia por exemplo, todos os alojamentos têm ventilação cruzada iluminação natural e também uma climatização do local com os espelhos d'água e os jardins em volta que provavelmente vão diminuir a necessidade de um ar-condicionado ligado 24 horas pensamos em sistemas de captação de água pluvial e cisternas para que nós conseguimos lidar também com o período de seca um bom projeto de arquitetura ele sempre vai olhar o clima e a cultura do local onde ele está sendo implantado no nosso caso, o Cerrado tem um clima de savana que é muito quente e seco que é um pouco parecido com o clima de Brasília esse é um local muito afastado mas ao mesmo tempo muito especial por isso também é um caso um pouco diferente porque é uma reserva ambiental privada então ela precisa de investimentos para toda a equipe é uma coisa que nós gostaríamos muito de ver outros projetos assim pelo Brasil porque isso é uma coisa muito possível tem três pontos principais que a gente tinha que atender uma que era a questão da infraestrutura para a criação dos animais a outra do alojamento e infraestrutura para os técnicos que trabalham no local e também a parte de visitação de ecoturismo na hora que nós fomos pesquisar alguns casos similares o mais próximo talvez seriam os safaris da África que misturam um pouco a questão dos animais com hospedagem, com visitação de turismo uma reserva ambiental com visitação nós estávamos muito abertos a querer pesquisar quais eram os materiais da região por exemplo a palha de buriti ou vamos trabalhar junto com os biólogos para ver quais são as vegetações rasteiras ali que nós conseguiríamos fazer um teto verde com plantas do cerrado porque até nós pensamos que seria uma forma de reocupar aquele local onde nós colocamos a edificação com uma vegetação do local também nos projetos dos criadouros nós tínhamos que estudar um pouco quais eram as necessidades de cada animal então por exemplo o comedor do jabuti era mais baixinho o cercado dos jabutis ele tinha que ser um pouco enterrado então eram placas de concreto enterradas para que quando ele fosse cavalo ele não escapasse então nós conseguimos uma pessoa na região que fez o cercado pré-fabricado que nós desenhamos os biólogos que trabalham lá trabalham 15 dias em São Paulo 15 dias na fazenda era necessário uma infraestrutura melhor de alojamento e tudo mais para as pessoas que ficam lá 15 dias sem folga ou por exemplo um ambulatório veterinária porque às vezes um animal está doente não sei o que ele tem que ser tratado ali então a mesma coisa foi para a decisão e isso também acabou norteando todas as decisões do projeto tanto para a questão de sistema construtivo quanto para a escolha dos materiais usados as escolhas para as estruturas no projeto foram duas a base dos edifícios são todas em concreto de preferência concreto armado elevadas do solo por quê? a madeira ela funciona muito bem como estrutura porém ela tem que estar sempre protegida da umidade as estruturas de madeira geralmente elas são feitas com madeiras de alta densidade que são as que tem mais existência então a melhor opção foi chamar o alho-olga que ele usa um sistema construtivo que é muito usado no norte da Europa Finlândia e que é das madeiras de média densidade laminadas então é uma madeira de liptos no caso de reflorestamento que é fatiada e colada com uma cola também especial suíça que não emite compostos orgânicos voláteis que são compostos tóxicos que vão sendo liberados no ar ao longo do tempo e sem contar que nós conseguiríamos com ele fazer toda a estrutura pré-fabricada e com isso nós diminuiríamos o tempo de obra então quanto menos tempo melhor e também menor o impacto ambiental também que quando a casa ela é elevada do solo o ar ele passa por baixo dela ao mesmo tempo nós usamos isso também a nosso favor para a questão de manutenção do edifício então todo o esgoto todos os encanamentos e elétrica e tudo mais passavam por baixo da laje então seria muito fácil para alguém entrar ali por baixo e fazer uma manutenção além disso nós também tínhamos a questão dos animais do local então quando você eleva a estrutura uma cobra ou um escorpião que são muito comuns na região eles passam livremente embaixo da edificação Música 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 Na época um dos artistas que trabalhou juntos comigo nesse projeto falou uma coisa engraçada que ele falou poxa que engraçado né a gente sempre falou nós fazemos arquitetura para as pessoas mas agora a gente está fazendo também arquitetura para bichos isso também é muito legal Música 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 que é pensar em como esse espaço vai ser usado, no clima desse local, que material que você tem disponível nesse local. Para eu fazer um projeto, eu falo, não, primeiro eu tenho que conhecer esse lugar. Ah, mas não pode ser qualquer projeto? Eu falei, não, porque para mim é um preceito básico, a arquitetura tem que estar adaptada ao local, à realidade daquele local e à pessoa que vai morar, senão não faz sentido. Legenda Adriana Zanotto